Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom, meus amores, esse é o primeiro vídeo aqui do canal nesse ano. E eu queria desejar um feliz 2019 a todas vocês que acompanham aqui o canal. Que esse ano seja um ano muito próspero para nós, que seja um ano de muitas realizações. Que todos os nossos sonhos, que os nossos planos e os nossos desejos se realizem, tá bom? E que possamos dividir umas com as outras aqui todas as nossas experiências, tudo que a gente vem aprendendo no meio dos artesanatos. E que seja um ano que Deus possa abrir muito as portas para a gente, né? Para que a gente consiga se manter trabalhando com o que a gente trabalha, que são os laços, a tiara. É o que eu desejo para todo mundo. Nesse vídeo eu vim mostrar aqui uma caixinha que chegou para mim, tá? De alguns sapatinhos, que a Leisiane Bogazende. Já vou deixar aqui na descrição e já vou deixar aqui no vídeo também, meninas, o contato dela, tá bom? E sem mais delongas, vamos lá para vocês verem. Vou abrir aqui a caixinha, tá? E vou mostrar aqui para vocês. Vou tirando aqui, ó, os sapatinhos. Depois eu abro um por um para vocês, tá bom? Eu já indico ela aqui no canal já há algum tempo, tá, meninas? É uma vendedora de extrema confiança. Os materiais dela são de excelente qualidade, tá bom? Quem compra com ela sabe disso. Se você já compra com ela, se você tem boas referências dela, deixa aí nos comentários, porque ajuda as meninas que ainda não comprou a ter mais segurança para comprar, tá bom? Eu super recomendo para vocês. Vou deixar todos os contatos dela aqui na descrição, tá bom? E o Instagram dela, tudo para vocês entrarem em contato e que vocês possam conferir também, tá bom? Ela trabalha, meninas, não só com sapatinhos, tá? E o que eu queria... Por que eu deixei esse vídeo ser o primeiro vídeo aqui do ano? Tenho mais algumas coisas para gravar para vocês. Mas a minha ideia, meninas, é mostrar para vocês que o ano está começando, às vezes a gente não tem uma ideia do que fazer, às vezes a gente não sabe com o que trabalhar. Muitas de vocês já trabalham com laço e tiara e às vezes tem receio, né, de tentar trabalhar com uma coisa nova. E eu queria muito indicar para vocês os sapatinhos, meninas. É uma venda garantida, é muito bom trabalhar com sapatinho. É claro que depende de região para região, né, isso acontece. Mas, meninas, a gente só vai saber se vai dar certo se a gente testar. Então, assim, os valores é um valor de investimento baixo, tá? Para você que está iniciando e que não tem... Para você que não trabalha ainda com laço, para você que não está assistindo esse vídeo pela primeira vez, ou você que tem algum parente que está desempregado, que quer trabalhar com alguma coisa, mostra esse vídeo para essa pessoa, tá? Porque pode ser, meninas, que seja uma saída para a gente poder estar tirando um dinheirinho extra para que o nosso ano já comece bem, tá? Mamu, mas eu não quero trabalhar com sapatinho, eu não gosto de trabalhar com sapatinho. Beleza. A Leisiane, meninas, elas vendem também as bolsinhas para customização. São vários modelos de bolsinhas. Para vocês conhecerem, eu vou deixar aqui para vocês, também na descrição, o grupo dela no Facebook. Lá vocês vão poder ter acesso a alguns modelos que ela trabalha, tá bom? Ou vocês podem estar mandando mensagem no WhatsApp para ela e pedindo os modelinhos de bolsinha que ela trabalha, tá bom? Quem não quiser trabalhar com sapatinho, meninas, as bolsinhas também é bem legal. Porque além de atingir o público infantil, as bolsinhas ainda pegam aquelas adolescentes, tem umas bolsinhas que são específicas para adolescente, tá bom? Umas bolsinhas de lado. Então, a gente tem essa opção também, de trabalhar com sapatinho ou com as bolsinhas. Fora que, agora, meninas, a Leisiane está trabalhando com uma imensidade de materiais. sapatinho, bolsinha, lonita, aplique, fita, tá? Queria até mostrar para vocês aqui umas fitas da Progresso que ela também está trabalhando. Vou pegar aqui para vocês. Aqui, ó. Essas fitas vieram para mim, foi ela que mandou, tá? Então, além de trabalhar com sapatinhos, lonita, ela também está trabalhando com as fitas, o novo gorgurão da Progresso, tá bom? Então, assim, o bom, meninas, é na hora que a gente vai fazer a compra, a gente dá uma economizada legal no frete, porque a gente já compra tudo com uma vendedora só, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui esse modelinho de sapatinho. Esse aqui é um modelinho diferente do que eu já trabalhei, tá? Esse aqui é o modelinho mais fechadinho, tá vendo? Olha que gracinha. Eles vêm, meninas, todos na caixinha, eles vêm com essa palmilhazinha dentro, olha. Tá vendo? Então, assim, vem tudo preparado para a gente só optimizar e entregar para o cliente, tá? Porque aqui, ó, já vem na caixinha, a gente volta para a caixinha e já entrega para a cliente na caixinha, tá? Então, ó, esse modelinho fechado, que é um dos modelinhos que as mães mais gostam, tá? Para recém-nascido, é esse modelinho fechado, olha. Eu vou estar acostumizando e gravando aqui para vocês, tá bom? E assim que eu fizer o vídeo, eu posto aqui para vocês. Quem ainda não me segue lá no Instagram, meninas, eu vou deixar na descrição, tá? É Manu Artes e Acessórios também no Instagram. Geralmente, eu sempre posto antes lá as novidades que vai ter no canal, então, quem me segue no Instagram sempre tem tudo em primeira mão. Olha esse, que lindo, meninas. Olha essa cor. Então, dá para a gente fazer os kits, né, de sapatinho com as faixinhas. E é uma forma da gente agregar valor, né, meninas? Ao invés de vender só as faixinhas, a gente tem a possibilidade de vender a faixinha com o sapatinho, tá? O sapatinho com a faixinha. E ele acaba chamando mais a atenção da mãe, tá? As mães se sentem mais interessadas, olha só. Então, assim, esse aqui é o número 17, é um pouquinho maior. E o primeiro que eu mostrei para vocês era o número 14. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. 14 menorzinho, tá vendo? Então, ela trabalha com algumas numerações, tá? Todas essas informações, meninas, vocês vão ter, assim que vocês entrarem em contato com ela. Deixa eu guardar aqui, tá? Ó, esse aqui é um pouquinho maior, para bebezinhos, se eu não me engano, a partir de seis meses, tá? Então, todas as numerações, os materiais que ela trabalha, vocês encontram no grupo do Facebook dela, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, tá? É um vídeo mais, assim, como sugestão para vocês, meninas. Uma nova opção para a gente poder estar trabalhando, tá? Para a gente poder sair um pouco do foco de laço e tiara e trazer novidades. É um ano novo, a gente tem certeza que todas vocês aí estão com vários projetos novos. E a gente já tem que começar o ano, meninas, com o pé direito. Já com o pensamento positivo de que tudo vai dar certo, né? De que a gente tem que correr atrás. E essa é a sugestão que eu venho trazer hoje para vocês, tá bom? Vamos ter mais vídeos, vamos ter várias coisas legais aqui no canal. Então, acompanha aí, tá bom? Não esqueça de se inscrever. Compartilha, meninas, esse vídeo nos grupos que vocês participam. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, para a família de vocês, tá bom? Que é uma sugestão também para quem está desempregado poder estar trabalhando, tá? E outra coisa, meus amores, a gente está chegando próximo dos 100 mil inscritos. E assim que a gente chegar aos 100 mil inscritos, tá? Nós vamos ter um sorteio bem legal, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.